Eu quero, a gente tá falando aqui essa questão, esses professores que trabalham, trabalham muito, se dedicam, levam o trabalho pra casa, o nosso tema é educador de valor, eu quero falar pra você agora uma coisa importante. Se nunca ninguém te agradeceu pelo esforço que você fez de levar trabalho pra casa, se nunca ninguém te disse obrigado porque você andou a segunda milha, porque você fez a mais do que deveria, porque você queria algo bom, você queria algo melhor pros seus alunos, se ninguém nunca te agradeceu porque você tava corrigindo prova, você tava buscando melhorar as suas aulas, eu digo agora pra você, muito obrigado. Obrigado, você pro Brasil é fundamental, você pra sociedade não tem, não tem valor que te pague, então olha, muito obrigado, você é, você tem que ser valor, sinta-se abraçado, tá bom? Sinta-se com o coração aí perto de você, porque você é guerreiro e você merece tudo que é de bom, eu tenho certeza que lá no céu existe um lugarzinho bem pertinho de Jesus pra quem é professor. Não, porque, vamos lá, uma pessoa que ela trabalha de manhã, de tarde e de noite, aí ela tem que preparar uma aula, podemos dizer assim, ela corrige prova, corrige trabalho, né, se preocupa com a evolução dos alunos, assim, e não é professor medíocre. Não é professor medíocre. Não é que o senhor tá lá pra passar régua e ir pra casa, não, os professores são maravilhosos. Eu digo isso pela minha filha, né, minha filha estuda em escola particular, tudinho, mas, por exemplo, a minha filha, ela, a professora dela, né, ela idolata a professora dela, porque eu vejo que hoje até os professores estão muito evoluindo, os professores hoje, a minha filha tem seis anos, estão falando de profissões pras crianças, aí a minha filha chegou com um trabalho lá pra pesquisar sobre profissões, pra pesquisar sobre, tipo, carreira, estudinho, né, Vocação. É, vocação, exatamente isso, e eu até depois conversando com ela nas reuniões de pais, eu fui conversar com ela sobre isso, ela, aí a professora, uma professora nova, não tem nada, ela falou, não, mestre, ela falou, não, pai, hoje o professor do futuro, ele prepara a criança para o mercado, para a criança produzir alguma coisa pra humanidade, de acordo com a vocação dela. Pô, achei muito bonito isso. É, a sociedade do conhecimento exige um profissional. É uma evolução, porque muitas das vezes o professor só tá preocupado com a disciplina dele, ele não tá preocupado muitas das vezes, e nós, professores, vamos lá, o senhor tá dando aula, conhecimento de pedagógico, das vezes, eu assisto as suas aulas, o senhor não tá dando só conteúdo, o senhor dá o conteúdo, aí o senhor fala, olha, memoriza isso aqui, esse tópico aqui, vocês têm que fazer um trabalho de memorização, vocês têm que decorar isso aqui, porque vai cair na tua prova. Então, é um trabalho de entregar conteúdo com uma metodologia, né, que eu acho que é o que é o professor do futuro mesmo, não é verdade? É verdade, a escola tem uma função social, né, a escola, ela sempre andou junto com a sociedade, a sociedade mudou, a escola mudou, a sociedade evolui, a escola evolui. Essa questão de, ah, eu vou preparar o aluno só pra responder matemática, e o aluno tá preparado só pra responder química, tabela periódica? Não, a escola é muito mais do que isso. Eu vejo hoje muitos profissionais que, quando vão pro mercado de trabalho, eles têm uma desenvoltura melhor em falar, eles têm um desenvolvimento interpessoal melhor, porque a escola pensou nisso na hora, né? Quem é o egresso da escola? É aquela pessoa que tá preparada não só pra matemática, geografia, química, mas preparado para uma vida em sociedade. A AIDB chama isso de cidadania. A escola prepara cidadãos, porque vai precisar de médico, vai precisar de nutricionista, vai precisar de juiz, vai precisar de professor, vai precisar... A sociedade, toda a sociedade desenvolvida, precisa de profissionais desenvolvidos em determinadas áreas para suprir a sociedade. Isso é bem legal, a escola pensar muito além dos portões. Muito além, muito além, muito além.